E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal Fauna e Flora Antes de começar o vídeo, pedi você se inscrever no canal, curtir, compartilhar com seus amigos Passando aqui para mostrar para vocês como estão as minhas mudas de pitanga Fiz um vídeo há pouco tempo, mostrando como é que elas estão Então aqui, vou mostrar para vocês como é que estão uma a uma Essa daqui, estão bem bonitas elas pessoal Tem só uma aqui que está meia murcha as folhas, não sei porquê ainda Mas acho que daqui uns dias ela se ajeita, já mostro para vocês qual é Estão bem bonitas pessoal, essa daqui que eu falei para vocês Está com as folhas meia murcha Não sei o que houve com ela, mas daqui uns dias ela se ajeita Olha como as outras estão muito bonitas pessoal Mais um mês, um mês e meio eu já coloco na terra já Olha como estão lindas E aí pessoal, faço aqui só para mostrar para vocês Morte a semana a todos, que Deus abençoe a todos